Olá, tudo bem? Eu sou a Vivi, seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje eu preparei uma decoração linda. É uma caixa de MDF que estava aqui em casa já há muito tempo. E eu pensei em decorá-la para fazer um porta-pão lindo. Inclusive está aqui atrás. Eu vou mostrar o passo a passo fácil. Parece ser alguma técnica mais elaborada, mas não. É bem fácil de fazer. E você pode adaptar a caixa de MDF, até mesmo a caixa de papelão que você tenha aí na sua casa. Vem comigo para conferir passo a passo e já me segue aqui nas minhas redes sociais. Essa caixa de MDF eu já tinha há algum tempo aqui em casa. Então eu resolvi transformá-la e decorar ela para colocar os pães. Ela é uma caixa feita para pães e pode servir de inspiração para vocês como decoração. Vocês podem usar outro modelo de caixa. Eu estou pintando a caixa com uma tinta chalk, num tom de verde claro. Vocês podem usar a tinta acrílica também. Essa caixa de MDF ela já estava lixada, prontinha. Eu só limpei ela porque ela já estava há muito tempo guardada aqui em casa. E então eu fiquei com vergonha, tomei vergonha e resolvi criar arte com ela. Eu vou passar esse tom de verde na parte interna e externa da caixa. A tampa aí descolou, então já aproveitei que a tampa não estava mais aí e aproveitei para pintar. Facilita bastante. Depois, quando eu finalizei, eu colei ela novamente com cola madeira. A frente dela já veio com uma telinha. E eu fui pintando esse contorno aí, esse recorte, eu deixei ele para pintar depois, porque eu vou usar outra cor depois. A maior vantagem da tinta chalk é a cobertura. Dependendo da marca que você for comprar, basta uma de mão. E aí eu estou cobrindo todo ele. Eu passei só uma de mão. E aguardei a secagem. A tinta chalk precisa secar naturalmente, tá? Se você secar com soprador ou tentar de alguma forma acelerar a secagem, a tinta vai craquelar. Então ela precisa do tempo dela para secar, tá bom, gente? Não demora muito, mas também não é muito rápido, tá? Tem que aguardar, tem que ter paciência e esperar. Agora eu estou pintando a tampa. Essa é a tampa na parte de baixo, tá, gente? Na parte de cima eu vou fazer um detalhe diferente. Pintei a parte de baixo. E na parte de cima eu vou pintar com tinta branca. É uma chalk branca. Na chalk branca foi necessário duas de mão, tá? Passei duas camadas. Passei uma, aguardei a secagem e depois passei outra. Eu vou fazer um trabalho bem legal, que é uma sugestão também para quem é iniciante, está começando na área. Não é difícil de fazer. Então eu usei um potinho de chalk verde, sobrou mais da metade, a branca sobrou também, gente. Então assim, você não vai usar o pote inteiro para fazer um trabalho. Ele dura bastante, ele tem um bom aproveitamento. A gente consegue aproveitar bastante. Agora eu vou pintar as bordas também e aguardar a secagem. Eu vou pintar também aquele detalhe na frente da caixa, usando a tinta branca. Aí tendo um pouquinho mais cuidado para não borrar a nossa telinha. Então eu fui fazendo bem devagarinho mesmo, com capricho. Esse não é o pincel ideal, eu estou usando um pincel chanfrado. Um pincel chanfrado mais estreitinho talvez seria melhor. E aí fui já dar um destaque, mas vocês vão ver que eu vou criar mais efeitos na nossa caixa. Eu gosto de uma caixa bem decorada. Aí já quase finalizando já essa etapa. Eu já inicio colocando fita crepe na nossa tampa. Para fazer um efeito. Olha aí, estou colocando a fita crepe e deixando o espaço, o mesmo espaço da fita, eu deixo entre elas, tá? Então, um espaço a fita, um espaço a fita. Deixando todo o espaçamento igual. Gente, eu faço a olho, tá? Quem gosta de medir, tem paciência, vai lá, faz a medida bem direitinho. Eu estou pegando a parte de cima ali também. E vou colando a fita aí. Deixando as bordas sem fita, tá gente? Do lado, de cada um dos lados eu deixei sem fita, porque o acabamento fica mais bonito. Agora eu volto com a tinta verde, que eu estava usando antes. E vou dando leve batidinhas. A gente vai cobrir bem esse espaço, mas não vou usar o pincel dessa vez. Você pode usar apenas uma esponja também. E vou batendo aos pouquinhos. A ideia não é carregar muito, mas a gente cobrir todo o espaço. Agora, pinto as bordas ali também. Assim, eu tenho um contorno todo uniforme da mesma cor. Faço dois furos com a minha furadeira, porque eu quero colocar um puxador também. Então, já deixo isso pronto. E agora, eu retiro a fita. É um efeito fácil de fazer. Vocês podem usar essa técnica em outros trabalhos. Retiro a fita. E com um estêncil e uma tinta mais verde, um verde musgo. Eu vou aplicar esse estêncil. Pra destacar mais em cima dessa caixa. Lembrando de carregar pouco pincel pra não borrar o seu trabalho. Conta aí se você gosta de fazer esse tipo de artesanato. Se você já fez, tem prática. Eu confesso que sou meia preguiçosa pra fazer trabalhos muito grandes. Mas esse aí tava precisando. E no final, eu adorei fazer esse passo a passo. Queria logo terminar essa ideia. Nas bordas aí, eu tô colocando um pouquinho de verde, fazendo uma sombra. Esse é o pincel chanfrado. Então, eu coloco a tinta só numa pontinha. E deixo o pincel bem úmido pra fazer uma sombra. E eu vou repetir essa sombra em alguns pontos da caixa. Assim, a caixa vai ter mais detalhes. Os contornos e as formas vão se destacar por causa desse tom mais escuro. É o mesmo verde que eu usei pra fazer o estêncil. E eu usei em toda a volta fazendo o contorno. Parafusei o nosso puxador. E pronto, gente. Diz pra mim o que vocês acharam dessa ideia. Eu tô apaixonada. Já vai pra casa nova. Um grande beijo e tchau, tchau.